Paint the sky, all because of you, dripping light Olá pessoal do Youtube, meu nome é António Silva do António Silva Channel e desta vez trago-vos um vídeo diferente que é pedido por meus colegas do meu curso, da Amadora e eles pediram para fazer um unboxing é basicamente meter o produto de volta da caixa Ok? Espero que gostem do vídeo e bora lá É sempre muito difícil meter, sempre o produto dentro da caixa Só um bocadinho pessoal, porque isto está muito difícil É preciso enrolar bem Ok pessoal? Ok, já está Ok? Fechar, fechar Fechou Espero tenham gostado do vídeo Se sim, metem gosto, se não, não metem gosto Subscrevam no meu canal Sigam nas minhas redes sociais E até para o próximo vídeo Tchau